Ei, peraí, você que é o professor X? O Charles Xavier? Claro, sim, Homem-Aranha. Você é muito legal, cara. Você pode... mente, o que eu tô pensando? Você tá pensando sobre doente macabro. Ah, tá bom, muda de assunto, cara, mas você pode ajudar eu numa doença, cara? É que eu tô, tipo, num negócio, é uma dor, velho. Desculpa, Homem-Aranha, mas não ajudamos, gente, não ajudamos as pessoas só. Recrutamos para os X-Men, ajudamos os mutantes. Mas, cara, por favor, cara, eu salvo Nova York vai fazer quase um ano. Eu salvei o mundo quase, né, na verdade. Salvou o mundo de quê? Eu e os Vingadores salvamos o mundo daquele desastre que metade do universo virou pó. Eu tava no meio com os Vingadores, e vocês acham que tá no meio lá com os Vingadores, vocês, e outros super-heróis, sabe? Eu ia gostar muito, velho, mas... não sei por quê. Vocês vivem se escondendo, eu nunca conheci vocês. Vocês são quem? Ah, Homem-Aranha, nós somos os X-Men. O quê? X-Men? É, mas ser mutante não deve ser uma coisa tão boa, velho. Mutante? Ei, não fala não sobre mutantes. Mutantes, esse é um privilégio. Ei, Logan. Se acalme, você queria ser um... Você... Ele é do mesmo jeito de você. Olha, mas... Já que você não quer me ajudar... Ah, que droga. Eu procuro sozinho! Ah, cadê, cadê, onde que tem algum lugar? Esse lugar aqui é vazio! Ah! Eu procuro sozinho. Trã, trã, trã. Sentinelas em ação. O quê?